Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje temos mais uma dica deliciosa, a pamonha feita no saquinho. Fica pronta em minutos. Pra iniciar a nossa pamonha, nós vamos estar colocando no liquidificador o milho de seis espigas, que eu já tirei aqui pra facilitar. Fiquei tudo soltinho que facilita o processo. 2 ml de leite de coco, 3 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga derretida, 1 pitadinha de sal. Agora eu vou bater bem esses ingredientes pra misturar. Tudo bem misturadinho, agora eu vou colocar nos saquinhos. Aqui eu vou transferir pros meus saquinhos. E vou deixar um espacinho pra eu poder dar um nó. Se o saquinho é curtinho, eu não consigo dar um nó, o ideal seria que fosse um mais compridinho. Eu vou utilizar essas borrachinhas aqui pra estar prendendo. Aí você dá uma amarradinha assim, só pra não soltar o líquido. E vou reservando. Um pouquinho menor. Menorzinho, eu até consigo dar um nozinho. Mas mesmo assim eu coloquei o elastiquinho pra assegurar que não vai abrir. E como fica muito na pontinha, ó, assim até consigo dar um nozinho. Mas eu vou aqui fortalecer com o elastiquinho. Agora eu vou levar numa panela com água quente, com água fervendo. E vou deixar lá por 35 minutinhos aproximadamente. A panela que já está com a água fervendo, eu vou colocar aqui. E vou aguardar 35 minutinhos. Passado aqui os 35 minutos, eu vou desligar. Vou retirar e aguardar esfriar pra eu poder estar mostrando pra vocês como que ficou a pamonha. Então aqui eu vou tirar aqui e cortar pra vocês. Pra vocês verem como é que ficou a pamonha. Ela nem esfriou completamente, tá morninha. Mas já dá pra gente estar tirando. Pra vocês verem como é que fica essa delícia. Olha que beleza. Olha só, pessoal, como fica maravilhosa essa pamonha. Ó, tá macia. Muito gostosa. Super facinho de fazer. Você faz no saquinho. Vale muito a pena. Faça na casa de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like pra ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas. Que também querem uma dica deliciosa como essa. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Sempre tem uma dica nova pra você. Eu vou ficando por aqui, deliciando minha pamonha. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto